Quem está em busca de vaga no mercado de trabalho pode aproveitar o processo seletivo do quadro de colaboradores para atuar no Centro de Atividades Clementina Galina Coleto, unidade SESC desde Paraná. Estão sendo oferecidas 20 vagas de emprego. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de agosto, ou seja, domingo, no site fluxos.com.br barra SESC traço R.O. É uma grande oportunidade, o SESC valoriza o trabalhador do comércio, são salários bons, é uma empresa muito boa de trabalhar e a gente está oferecendo essas oportunidades aí e pede para quem tiver interesse, tiver o currículo, que entre na página e faça a inscrição, que vai até o dia 12 somente e venha fazer parte da nossa equipe. As vagas para o processo seletivo do SESC de Paraná são para instrutor de ensino em educação física, nutricionista, auxiliar de cozinha, artífice de manutenção, assistente técnico em nutrição, auxiliar de cozinha, cozinheiro, operador de caixa, auxiliar técnico, técnico especializado em educação física, assistente administrativo e enfermeiro. A remuneração para os cargos varia entre R$ 1.014 a R$ 5.291. O SESC oferece aos seus funcionários plano de saúde, plano odontológico, auxílio alimentação no valor de R$ 488, atividades esportivas, além de duas vagas para os filhos dos funcionários na educação infantil, entre outros benefícios. A CIDADE NO BRASIL